Agora falar que eu não sei tocar? Pelo amor de Deus, que eu não sei tocar? Você tá com o Bet de razão, ele pegou pesado. E não foi só com você, não, viu, Zé? Ele pegou pesado com todo mundo. Eu acho que a gente tem que fazer sabe o quê? A gente tem que dar um gelo no Lacraia. Calma, calma. Porque ele não tem carne suficiente pra gente congelar ele. E osso não congela, vai dar ruim. Não, 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 cavalo. Eu tô falando pra gente... Pra gente deixar ele de lado, não falar com ele, ignorar mesmo. É pra ignorar? É, é, pô. Eu vou fazer igual eu faço quando aquele robô do telemarketing me liga cobrando a minha negócio de telefone. Eu vou ignorar esse cara igual o telemarketing. E aí, meus amigos? E aí, rapaziada, fala, quer dizer, fala, sério. Aí eu seja assim, ah, vocês querem tirar uma selfie comigo? Quer um autógrafo? Tranquilão. Faz uma pose aí que nós tiramos a selfie aqui na responsa, com todo o respeito. Aí olha pra cá, Kevin, olha lá. Oh. Oh. Oh, velho. Qual é que é a minha? É isso mesmo? Ô, Jélio, Jélio, você tá escutando alguma coisa? Não, cara, eu não tô ouvindo, não. Vai ver que eu sou tão burro que eu não consigo nem ouvir quando as pessoas falam, né? E ficou magoiazinho, ficou magoiazinho, ficou magoiazinho. Qual foi, rapaz? Quando eu tava zoando os outros, vocês estavam rindo. Agora que eu zoei vocês, vocês vão ficar... É isso mesmo? Eu tô achando que tem algum mosquito aqui, voando aqui. Sei, né? Sabe aqueles mosquitos dos... Aedes egípcio? Hã? Então, da perna fininha? Parece até uma lacraiazinha voadora, né? Agora tu lacrou. Já entendi. Vocês agora estão querendo me cancelar. Olha como é que mudou o tom da minha interpretação, se liga só. Então é isso, gente. Pegarei minha trouxa? É que eu também sei fazer drama, tá, gente? Eu fui. Tô indo, hein? Larga. Eu tô indo. Larga a água. Larga a água. Larga a água. Tudo bem? Não precisa insistir, não fica com isso. Eu fico, palinho. Eu fico, eu fico. Sério, tá tudo certo. Oi. Pode ficar, porque eu ainda não falei contigo. Não. Tô ainda não me ouviu. Terezão, pelo amor de Deus, eu já tomei muita porrada. Agora, se quiser dar, dá logo, que tua mão é pesada, já acaba de estragar o brinquedo. Plata aqui comigo. Hã? Plata. Jéssica, faz uma selfie minha de lacraia. Ah, eu quero também. O tempo que vocês estão batendo boca, vocês tinham que ver que o vídeo viralizou. Como é que é? Viralizou? Vídeo viralizou. Aham. Vocês estão falando sério isso? Viralizou. Viralizou. O povo tá amando ver a gente ser esculachado na internet. É sério isso? Sim. Eles estão, assim, achando que a gente é super cool, super maneiro, porque a gente não tem medo de passar vergonha. Não é, minha filha. A gente tá há nove anos aqui, passando vergonha todo dia. Ih, agora foi o meu que tocou aqui, ó. Acabaram de me mandar uma mensagem me convidando pra ser técnico do Barcelona. Barcelona? Aham. Tinha uma, pô. E foi tudo graças ao seu vídeo. Obrigado, viu, cara? Pô, pá, imagina, cara. Relata, boa. Agora é pra ele. Peraí, peraí. Pai, não, não, peraí. Cara, vocês não vão acreditar. Peraí, meu pensamento. O que que eu adio? Fala pra mim. Te convidaram pra um show? A operadora avisou que os créditos acabou. A operadora... Peraí, só uma coisinha aqui. Só pra... Independentemente da pobreza dele, deixa eu ver se eu entendi um bagulho aqui, Brasil. Vocês estavam chateados porque eu tava sacaneando todo mundo e estavam se sentindo ofendidinhos. Agora tá todo mundo feliz só porque vocês viralizaram. Sim, amor. Eu não tenho isso, não. Falem mal, mas falem de mim. Eu ainda... Ih! Vocês não sabem quem mandou a mensagem de vídeo pra lacraia. Quem? Quem foi? Quem? 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 Um, dois, três e já. Quem? Pericão. Fala, lacraia. Ó, eu não vou falar que você pega pesado pra não ficar dando mole pra você. Mas uma coisa eu tenho que confessar. Você é muito engraçado. Eu vou fazer um negócio, vou passar uma borracha no passado e recomeçar. Que tal você abrir um show meu com o teu stand-up e a gente põe uma musiquinha no meio? Vamos nessa! Ai, ai, ai! Amorada, amorada! Amorada, amorada! Olha só, gente, olha só. Essa ideia do Périx foi genial. Eu estou todo arrependido. Aqui, olha só. O momento, os seus olhos. Foi marejado! É marejado, tô emocionado, gente. Entendeu? Ao invés de eu fazer stand-up comedy, eu vou fazer stand-up comedy. Tá bom? Tá bom?